Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre o lindíssimo A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin e a Lady Sons. Esse livro é o lançamento da editora seguinte, e assim que ela se pronunciou que ia lançar o livro eu fiquei, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, porque eu amo Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, que é o outro livro publicado pela editora do Benjamin e a Lady Sons. E acabou que a gente teve a sorte de receber o livro no Turista Literário do mês de junho então foi uma surpresa incrível, porque eu já queria muito ler esse livro e desde que a gente fez o e-box já decidimos que seria eu a ler o livro, porque eu tava super ansioso. Então vamos lá, nesse livro aqui a gente vai acompanhar a vida de Salvador ele é um menino normal que tá no último ano do ensino médio e como se não bastasse toda a pressão de você tá acabando o ensino médio, você precisa ir pra faculdade você já fez a inscrição da faculdade, já escreveu a redação da faculdade ele ainda vão ter alguns outros problemas e dramas que cercam a vida dele que a gente vai descobrindo ao longo da história. Primeiro de tudo, ele é adotado e o pai dele é solteiro e gay e logo no início da história ele já sofre um caso de homofobia onde um colega dele da escola chama o pai dele de bicha e ele meio que se revolta e soca a cara desse menino. Ele percebe que esses ataques de raiva e de violência que ele tá tendo não é do feitiço dele que ele tá se tornando uma pessoa completamente diferente do que o Salvador Doce e Meigo que ele era então ele começa a se questionar se isso tem alguma coisa a ver com o pai biológico dele um pai que ele não conheceu e na verdade ele também não se lembra muito da mãe dele e a mãe dele deixa pra ele uma carta que ele fica meio receoso de ler e a gente tem que acompanhar o livro pra saber se ele vai ler no final ou não. Segundo, a avó dele, mais conhecida como Mima, tá sofrendo com câncer e apesar dos esforços da família de levar ela no hospital pra ver se consegue melhorar a situação dela ela não tá progredindo, ela não tá melhorando então o Salvador é consumido por pensamento de perda da avó dele porque a avó é uma figura muito importante pra ele ele tem lembrações muito boas e ela sempre deu muito amor e muito carinho pra ele então ele não quer se ver no mundo sem a Mima dele. Além disso, o Salvador não é um garoto solitário ele vai ter dois amigos que vão acompanhar ele nessa história que é a Sam e o Fito a Sam é a melhor amiga dele desde pequeno então eles são praticamente irmãos o Fito é basicamente um colega de classe e a relação deles é construída nesse livro que eles vão realmente se tornar bastante amigos e cada um desses dois tem a sua própria história e os seus próprios dramas que a gente vai conhecendo nesse livro também de forma super incrível e emocionante e a gente se apega tanto a esse trio que é ai gente, esse livro é incrível então basicamente é isso a gente vai acompanhar a vida dele vai ver como funciona a relação dele em família como funciona a relação dele com o pai como que funciona a relação dele com esses outros dois amigos e a relação desses dois amigos com as famílias a Sam e o Fito, eles tem mães e pais bastante problemáticos na verdade são mães, porque os dois não tem pais e a forma como esse livro trata da relação familiar e de como a sua família, mesmo sendo a sua família e você amando eles, a sua família também pode ser tóxica ela pode trazer problemas pra você ela pode te fazer mal psicologicamente e a grande lição desse livro é que você faz a sua própria família seus amigos podem ser a sua própria família não necessariamente seu pai e a sua mãe biológica vão fazer esse papel você tem outras pessoas à sua volta que vão te amar e cuidar de você da mesma forma ou até mesmo melhor como no caso desses personagens aqui e vocês vão construir uma família feliz e todo mundo vai ficar bem apesar de tudo assim como Aristóteles e Dante, o livro é recheado de elementos da cultura mexicana o que traz também no livro várias situações que refletem um pouco da xenofobia que as descendentes de mexicanos sofrem nos Estados Unidos por falar em xenofobia, o livro também retrata, como eu já falei, homofobia e também um pouco de machismo então é um livro que traz questionamentos muito importantes principalmente para um livro jovem e adulto os personagens são muito carismáticos todo mundo aqui, eu me identifiquei pra caramba com o Salvador muitos dos pensamentos dele sobre amizade, sobre família eu levo comigo então foi muito legal, é muito mágico poder acompanhar esse personagem aqui nessa história o Benjamin escreve com uma sensibilidade, com uma simplicidade que, ai, só ele consegue fazer isso o livro, assim como Aristóteles e Dante é composto por capítulos muito curtos de meia página, inclusive e os mais longos de cinco o livro é basicamente diálogos, diálogo, diálogo, diálogo então a leitura é super rápida, apesar de ser um livro de mais de 400 páginas a história é super sensível gente, eu me emocionei com esse livro umas quatro ou cinco vezes de cair lágrima o livro é cheio de situações incríveis e que te faz pensar na sua própria vida e na sua própria relação familiar então eu me indico esse livro aqui pra todo mundo, todo mundo mesmo principalmente se você gostou de Aristóteles e Dante porque ele não tá atrás, eu não consigo decidir se eu preferi ele ou Aristóteles e Dante talvez Aristóteles e Dante porque eu realmente me surpreendi porque eu li o livro sem saber nada da sinopse então meio que quando as coisas foram acontecendo eu fiquei meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer mas esse aqui não tá pra trás se você gosta do gênero Y8, se emocionar com as histórias que você lê esse aqui é o livro certo pra você só pra não dizer que tudo, tudo, tudo foi perfeito nessa história apesar de eu ter dado cinco estrelas e favoritado ele porque já deu pra entender que eu gostei bastante da história uma coisa me incomodou tem um personagem aqui na história que ele é gay chega um momento que ele fala que ele não tem muitos relacionamentos porque ele não sabe ser gay e os outros gays são gays demais pra ele isso me incomodou porque eu acho essa frase um tanto problemática de se falar principalmente com a história que ele se propõe de romper preconceitos e além disso, eu acho que isso já tá um pouco cansativo muitos personagens nas histórias atuais estão ai, eu sou um gay mas eu não sou como os outros gays então eu não consigo namorar por causa disso então além de tá se tornando um clichê eu acho um pouco problemática e eu só vou falar isso, eu não vou ficar discutindo aqui mas assim, isso me incomodou é uma frase do livro e eles conversam sobre isso sei lá, acho que umas duas vezes só que assim, não conseguiu tirar a maravilha que é o livro então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou, deixa seu joinha e seus comentários aqui embaixo se você já leu o livro, se você quer muito ler e o que você achou dessa história não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum próximo vídeo e até a próxima, tchau!